Querida, quero lhe dizer Toda minha vida entreguei a você Procure ouvir dar o que lhe fiz Ó querida, perdoa Ó querida, não vá Ó querida, relebre Os momentos tão felizes Que juntinhos passamos Sobre a luz do luar Diga ao menos, meu bem Que de mim não tem mais amor Para que eu possa esquecer Todo meu amargo Ó querida, relebre Os momentos tão felizes Que juntinhos passamos Sobre a luz do luar Diga ao menos, meu bem Que de mim não tem mais amor Para que eu possa esquecer Todo meu amargo Para que eu possa esquecer Todo meu amargo Para que eu possa esquecer Todo o meu amargor Eita, que beleza, que maravilha Olha, gente Eu tenho certeza que